Música O Portal Adoro Maquiagem acabou de comemorar um ano e é com muito orgulho que a nossa equipe está celebrando essa conquista porque nesse tempo a gente produziu muito material bonito muito material relevante para quem quer aprender sobre maquiagem a gente também está muito feliz com o resultado da nossa integração na rede com as usuárias isso é um reforço positivo para a gente que mostra que a gente está no caminho certo e mostra que a maquiagem por ser um universo infinito ainda tem muito que ser explorado então eu queria agradecer as nossas leitoras, as pessoas que acompanham o portal e compartilham as dúvidas, compartilham dicas sobre maquiagem agora eu quero falar um pouco dos produtos da Natura que eu incorporei no meu dia a dia o primeiro deles é a base da linha Aquarela essa base é super leve e eu achei a base do tom da minha pele eu acho que ela é perfeita para mim o segundo produto são os pincéis da linha Una que além de serem lindos, super chiques eles são super eficientes e por último é o lançamento da linha Una que é o Duo de Sombra é um produto super sofisticado que dá um resultado absurdo é super cintilante há dois anos quando começamos com o projeto do Adoro Maquiagem e lançamos para as nossas gerentes de relacionamento lá atrás a gente já sentiu que ia ser um sucesso e é claro, eu não posso deixar de agradecer a toda a turma que nos ajuda a cuidar do adoromaquiagem.com.br e você que nos acompanha sempre há um ano respondendo as perguntas, dúvidas, críticas e sugestões das leitoras postando coisas no Twitter, no Facebook do Adoro Maquiagem eu desenvolvi até uma certa familiaridade com algumas leitoras algumas que tinham dúvidas super básicas hoje mandam vídeos tutoriais super elaborados que até ensinam a gente e é muito legal essa troca antes de entrar para a equipe do Adoro Maquiagem eu era, digamos, mais comedida na maquiagem eu passava um batom mais forte ou uma sombra esfumada só quando era festa e isso foi muito legal muito positivo para mim porque eu via que o efeito o poder que a maquiagem te dá por exemplo, esse lápis de olho verde metálico mudou minha vida e um produto que eu tenho sempre comigo é essa sombrinha perolada que levanta o olhar você é um truque básico que você só passa aqui em cima que levanta o olhar e aqui no cantinho rímel gloss e já te dá um todo especial, eu não abro mão e o meu grande companheiro desse verão que foi o batom coral bafo de aquarela há um ano, quando me chamaram para trabalhar no Adoro Maquiagem eu já tinha alguma experiência com reportagens de beleza já tinha passado por outros lugares onde eu escrevi sobre isso mas maquiagem nunca foi o meu foco então nesses últimos 12 meses eu tive a oportunidade de aprender mesmo muita coisa o melhor para mim foi a convivência com a equipe a convivência com o Marcos e dos meus produtos preferidos eu vou falar desse novo aqui que chegou na minha mão que é a sombra marrom de Iuna que foi o que eu trouxe mesmo para o meu look básico que continua básico, mas agora ele ganhou um charminho porque eu já posso fazer uma sombrinha espumada marrom no dia a dia acho que já combina mais Música 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 Música